Antes de tudo, boa tarde a todos e a todas, certo? Muito obrigada, professor Paulo, pela sua presença aqui no nosso evento, certo? Foi um prazer lhe conhecer na banca de Ivanilson, que é orientado pela Cláudia na linha de tecnologia das construções na FAUSP. E, bom, eu vou ler aqui uma síntese curricular do professor Paulo para que vocês conheçam um pouco da trajetória dele e da pertinência dele estar aqui conosco nesse evento que trata de conservação do patrimônio arquitetônico moderno. Professor doutor Paulo Eduardo Fonseca de Campos é professor associado da FAUSP, onde criou o Laboratório de Fabricação Digital, o FabLab, São Paulo, e o grupo de pesquisa DigiFab, Tecnologias Digitais da Fabricação Aplicadas à Produção do Design e da Arquitetura Contemporâneas. Coordenou a área de Design e Arquitetura na pós-graduação da FAUSP. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas, 1981, mestre Engenharia da Construção Civil e Urbana pela EDUSP, em 89, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, em 2002. Atuou no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitar, o PBQPH 2007-2015, do Ministério das Cidades, onde foi membro do Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, CETEC, entre 2012 e 2015. O Paulo também é consultor do Programa Internacional do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Foi vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Sessão São Paulo, no período de 2012 e 2013, e implantou e coordenou a assessoria do arquiteto João Filgueiras Lima, nosso Lelé, para o Centro de Equipamentos Urbanos e Comunitários da EMURB, São Paulo, entre 89 e 92. Então, o professor doutor Paulo Eduardo vai estar aqui conosco hoje apresentando como tema de sua palestra Ciência e Tecnologia na Conservação e Restauro das Obras de João Filgueiras Lima, Lelé. Tá certo? Paulo, contigo a palavra. Obrigada, viu? Perfeito. Eu é que agradeço, né, Auxílio? Inicialmente, o meu cumprimento aí a você, a Cláudia, né? Espero tenha conseguido se conectar e a todos aqueles que vão nos acompanhar agora nesse início de jornada da tarde, né? Pra mim é um baita prazer estar com vocês, né? E, de alguma maneira, retomar esse tema que é muito caro a mim, né? E que é, vamos dizer, obra do acaso, né? Se é que existe o acaso, deu justamente ter sido convidado pela Cláudia para uma banca de qualificação, né? Do Ivanisson Pereira, que também tem responsabilidade, então, nessa conjunção, né? E aonde eu tive também a oportunidade de conhecer a Auxílio, né? E é muito interessante, né? Nessa reaproximação com esse tema, né? Que, primeiro, assim, eu esclareço que a visão que eu pretendo, vamos dizer, de alguma maneira passar, não é uma visão nostálgica, né? Da pré-fabricação leve, particularmente, né? Que é o tema com o qual eu tive muita intimidade, que foi o tema que me levou a conhecer pessoalmente o Lelé, me tornar um amigo do Lelé, né? Foi um tema que me apaixonou, eu trabalhava com pré-fabricação pesada, sempre, e, de repente, quando eu vi o que o Lelé estava fazendo com pré-fabricação leve, eu transformei meio que de imediato esse um objetivo, né? Na minha vida profissional e acadêmica também, né? Então, assim, não é uma visão nostálgica, por quê? Porque eu acho que esse patrimônio moderno que é representado e tem que ser preservado das obras do Lelé, ele não se resume é um patrimônio tangível, ele é também um patrimônio intangível da forma de projetar, da forma como o Lelé sempre teve comprometido, né? Com uma arquitetura voltada, né? À sociedade, né? E que continua em pauta até hoje, né? Então, nesse caso, não é uma visão nostálgica, como eu falei, mas é assim, aprender com o passado para se projetar ao futuro, né? E assim eu espero que seja entendida a minha fala aqui hoje, tá? É essa a primeira linha que eu tinha falado, né? Então, nós julgávamos aí até meados dos anos 80, da década de 80, que o concreto, ele só perdia para o cachorro, né? Ele era maravilhoso, ele era indestrutível, ele aturava tudo quanto é desaforo e a gente podia projetar obras magníficas, como de fato foram projetadas, né? Obras incríveis durante os anos 60 e 70 e que elas suportariam, né? O passar dos anos, das décadas aí. E a verdade é que a história não foi bem essa, não é? Então, aqui, essa é a última obra, não é? De hospital da Retsara, não é? Que foi executada, não é? Com o projeto do Lelé, e é de 2008, não é? E mostrando essa obra aqui, não é? O que eu pretendo abordar é justamente um pouco falar a respeito da tecnologia da argamassa armada no Brasil, que é, vamos dizer, o capítulo à parte dentro da obra do Lelé, a respeito do qual eu vou falar de conservação e restauro, não é? Mostrar um pouco dessa trajetória, né? Da pré-fabricação leve no país, a durabilidade e seus paradigmas. E parte do que eu vou adiante falar tem a ver com a minha tese de doutorado, que embora, não é? Seja uma tese de 2002, ela, de alguma maneira, tem elementos bastante, vamos dizer, presentes, inclusive no contexto atual. E ela, justamente, fala a respeito de uma derivação qualitativa, não é? Da argamassa armada para o microconcreto de alto desempenho, e eu vou explicar o porquê. E, finalmente, mostrar alguns estudos de dosagem, não é? Que são adequados para aquilo que a gente, porventura, venha fazer daqui para frente, mas também para o restauro das obras existentes que estão sob ameaça. Então, vamos dizer, a relação do Lelé com a pré-fabricação em argamassa armada no Brasil, não é? Ela tem uma trajetória bastante reconhecida, não é? Essa foto aqui, ela foi tomada no subsolo do Hospital Sara de Salvador, não é? Onde eu tive a oportunidade, uma ocasião, de me encontrar com o Lelé, e um amigo tirou essa foto, não é? E, assim, em Salvador, muito provavelmente, existe o maior parque construído de obras aí do Lelé, não é? Então, desde a urbanização de favelas feita pela Renurb, não é? No início da década de 80, não é? Na primeira gestão do Mário Kertz, a aproximação que houve em função dessa obra do Grupo de São Carlos, através do Christian Schill, que era filho do professor, que é filho, não é? Que era filho do professor Frederico Schill, do Grupo de São Carlos, da Escola de Engenharia de São Carlos, e que foi um dos fundadores do Grupo de São Carlos, posteriormente a Badiânia, em 83, a fábrica de escolas no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, em 85, a FAEC, que é a volta do Lelé Salvador, em 87, na segunda gestão do Mário Kertz, e, posteriormente, a Rediçada de Hospitais de Reabilitação, após 92, mas existe um ponto aqui a ser destacado, que são os CIACs, e eu vou explicar o porquê. Então, Centros Integrados de Apoio à Criança, em 1991, não é? O Lelé, ele nos assessorou em São Paulo, não é? No Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários, não é? Então, daí dá para se perceber bem o quão intensamente eu vivi esse período aqui, justamente dialogando com o Lelé em vários momentos. Então, assim, primeiro, para que a gente tenha ideia do que vem a ser a argamassa armada, não é? Ela foi introduzida no país através do chamado Grupo de São Carlos, da Escola de Engenharia da USP, não é? Em 1960, isso contando rapidamente, a partir do quê? De uma vinda do professor Dante Martinelli, que era de São Carlos também, a uma palestra do Pierlui de Nervi no Museu de Arte de São Paulo, não é? Ele leva essa ideia para São Carlos, e São Carlos, a partir de então, torna-se um centro de excelência no desenvolvimento dessa tecnologia. Embora, sendo a argamassa armada o membro da família dos concretos estruturais, é um tipo particular de concreto armado, não é? E no caso da argamassa armada desenvolvida, não é? Para as condições, vamos dizer, locais, as condições brasileiras, não é? Nós podemos considerá-la um material associado, onde nós temos uma armadura mais uma matriz cimentícia, as taxas de armadura, bem diferentes daquelas que eram as taxas de armadura do Nerve, com ferro-timento, na Itália, passaram a ser da ordem de 100 a 200 quilos por metro cúbico, o comportamento físico e mecânico próximo do concreto armado, mas com propriedades particulares de desempenho, e uma tecnologia extremamente adequada para a fabricação de elementos delgados de concreto, ou seja, pré-fabricados leves. E, desde 1990, nós temos também uma norma de projeto e execução de argamassa armada, a qual, no entanto, não teve nenhuma atualização até hoje. Ela permanece na forma original dela. Bom, e dentro daquilo que a gente pode falar das estruturas delgadas de concreto, nós temos, vamos dizer, um repertório que está muito ligado às estruturas resistentes pela forma, tal como ilustra aqui, eu tenho uma lâmina, uma folha de papel sem rigidez, a partir da hora que eu faço essa dobra, essas dobraduras, elas introduzem um significativo incremento, em termos de momento de inércia, não é? E, nesse caso, eu passo a ter a condição de vencer vãos maiores em função do quê? Da forma, não é? Da mesma maneira, até como já foi mostrado hoje pela Cláudia, no caso da cobertura da escola politécnica, do prédio da PoliCivil, não é? Nós temos lá o parabolóide hiperbólico, temos cascas parabolóides elípticas, não é? Ou seja, são diversas formas de trabalhar com as estruturas delgadas de concreto. É dentro desse campo, então, que se desenvolve, inclusive, o próprio trabalho, não é? Do Lelé, a semelhança do que foi o trabalho do Piero Guedinervi ou do Félix Candela no México, não é? Em linhas gerais também, para que a gente não perca muito tempo com definições aqui, não é? A configuração do concreto armado, basicamente, o que é? Água, mais cimento que forma a pasta, e aqui tem um novo ingrediente que são os aditivos, e a gente tem que dar o destaque a eles, porque eles vão cumprir um papel muito importante na contemporaneidade do que é a tecnologia do concreto. Depois, essa pasta, ela tem adicionado o agregado miúdo, ou seja, a areia ou pó de pedra, não é? Que forma a argamassa ou o microconcreto, não é? Ou a matriz do microconcreto, não é? E, finalmente, o agregado graúdo, não é? A brita, que, uma vez agregada a essa argamassa ou ao microconcreto, nos resulta nessa matriz do concreto armado que nós conhecemos. Nós sabemos também que, como material associado ao concreto armado, e aqui ilustrado numa viga biapoiada, eu tenho uma parte que resiste muito bem aos esforços de compressão, que estão no terço superior dessa peça submetida à flexão, e tem um comportamento desfavorável na parte inferior, que é onde, justamente, eu tenho, para resistir aos esforços de tração, uma armadura discreta, não é? E eu chamo de discreta por quê? Porque, se nós seccionarmos essa peça, ela vai estar discretamente localizada em pontos dessa seção. Essa armadura principal, então, de barras agrupadas ou discreta. Ao passo que numa argamassa estrutural, de cimento e areia ou microconcreto, como eu já vou explicar o porquê, nós temos aí, primeiro, uma característica, que é um traço aproximado, de um para dois em massa, um fator aguacimento que gira em torno de 0,4, e, simplesmente assim, a gente elimina o agregado graúdo. Por quê? Porque são peças de pequena espessura, e eu digo aí que nós estamos nos referindo a peças, que, em média, tem 25 milímetros, 30 milímetros de espessura, não é? E outra característica bem particular, além da forma resistente, então, uma seção que se assemelha muito ao que seria uma seção de uma viga de aço, nós temos uma armadura de margens de fios muito finos, pouco espaçados, distribuída e subdividida, que pode, inclusive, assumir uma configuração de fibras contínuas ou não. Então, com relação a isso, é importante que a gente perceba, inclusive, que esse material, da maneira como está aqui colocado, tem uma proximidade muito grande daquilo que veio a ser chamado depois de materiais compostos, de base cimentícia. Então, o GFRC, né? O Glass Fiber Reforced Concrete, o concreto reforçado com fibra de vidro, ele tem uma relação direta aqui com esse tipo de matriz e com esse tipo de concepção também, não é? E por que essa armadura de fios finos e poucos passados? Justamente porque é necessário, e aqui é uma ampliação da microestrutura de uma seção de microconcreto, não é? Ou de argamassa armada, é importante ter esses elementos obstaculizadores, que é essa armadura fina e pouco espaçada, justamente para conter as fissuras. Por quê? A abertura de fissura é algo que faz parte, é intrínseco, não é? Ao próprio concreto armado. Na medida em que eu tenho uma peça de pequena espessura, com fios poucos passados, né? Na armadura, né? E fios finos, eu tenho condição de conter, de obstaculizar, de fazer o controle da abertura dessas fissuras. Essas fissuras geralmente são geradas aí a partir, né? De um caminho de menor demanda energética, primeiro se manifestando na ligação pasta-agregado e depois, através da pasta, mas dificilmente através do agregado. Isso naquilo que seria, vamos dizer, esses concretos convencionais, né? Onde o agregado é a parte mais resistente. No entanto, a gente vai ver que no concreto de alto desempenho isso muda totalmente, não é? Ou seja, a matriz passa a ser a parte mais resistente mecanicamente e o agregado, por vezes, não supera a resistência da própria matriz. Bom, falando mais especificamente já da relação do Lelé com a Arga Massa Armada no Brasil, não é? É importante que a gente veja que os projetos do Lelé, embora o grupo de São Carlos tenha dado os primeiros passos, não é? Para essa tecnologia, efetivamente foram os projetos do Lelé que tornaram ou deram notoriedade nacional e internacional à pré-fabricação leve feita com a Arga Massa Armada, tá? E principalmente em função do elevado desempenho estrutural que essa tecnologia de pré-fabricação leve apresentava. As grandes fábricas aí que ocorreram ao longo dos anos 1980 também são testemunho, não é? E foram, enfim, bastante estudadas e esse exemplo replicado não só no país, mas inclusive fora do país, não é? Eu até vou mostrar aqui um livro, que é o Microconcreto de Alto Desempenho, tecnologia do microcad aplicada na construção do hábito social, que é um livro que está em espanhol, não é? E resultado de um projeto de cinco anos, de 2008 a 2013, e que teve como objetivo justamente começar a recolher as experiências que foram surgindo com Arga Massa Armada ou Microconcreto, não é? A partir da difusão da própria experiência brasileira. Mas pouca gente sabe, eu acho que o quanto que impactou fora do país, não é? Na América Latina, esse tipo de, vamos dizer, realização pela qual o Lelé foi responsável, não é? Então, eu queria destacar aqui, logicamente a gente vai falar sobre a parte técnica, não é? Mas dois pontos de inflexão que eu vejo nessa trajetória, não é? Sendo o primeiro desses pontos um ponto técnico, que é a publicação da norma 11.173 de projeto de execução da Arga Massa Armada em 1990. A gente pode dizer assim, até então, vamos dizer, pela falta de norma, havia muito, vamos dizer, não tanto improviso, mas muitas imprecisões na hora de executar, não é? A partir da hora que, principalmente, o grupo de São Carlos assume esse protagonismo na normatização do material, a gente passa a ter um divisor de águas, que é, inclusive, o que foi usado, não é? Como ponto de referência principal quando eu desenvolvi a pesquisa de doutorado. Agora, o segundo ponto de inflexão, ele não é técnico, mas ele tem que ser levado em consideração, que é justamente os SIACs, os Centros Integrados de Apoio à Criança. E aí é importante que a gente conte muito rapidinho essa história, não é? Que é quando, na realidade, o modelo da pré-fabricação leve do Lelé passa a ser questionado. Então, o Brizola, através do Darcy Ribeiro, o governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, através do vice-governador Darcy Ribeiro, fez chegar ao Fernando Collor de Mello a proposta dos SIACs, não é? A previsão era de construção de 5 mil centros entre 92 e 95, desse total, só 7% foi concluído. Cada SIAC teria 4 mil metros quadrados, incluindo escola, creche, centro médico, ginásio, e seria necessário para a execução desse programa a implantação de 20 grandes usinas de pré-fabricados de argamassa armado, a um custo aí, na época, de 4,5 milhões de dólares, não é? E é curioso ver, não é? Essa foto, que inclusive é uma foto do arquivo pessoal do Fernando Collor, não é? Onde nós vemos aqui, vamos dizer, uma variedade, não é? Do ponto de vista de matiz político, bastante grande, não é? Então, desde o Ciro Gomes aqui à esquerda, começando da esquerda, o Alceni Guerra, que era o ministro da saúde do Collor, e foi dentro desse ministério que foi desenvolvido o programa do SIACs, o próprio Leandro Brizola, a Rosane Collor, o Fernando Collor de Mello, Antônio Carlos Magalhães e Edson Lobão, não é? Então, é... Dentro daquilo que foi o SIACs, não é? E, na época, eu estava justamente à frente, junto com a Mayumi Sousa Lima, não é? Do SEDEC, da EMURB, não é? E algumas opiniões que foram registradas à época, não é? Em uma matéria que eu gostaria de mostrar aqui, porque tem muito a ver com o desfecho dessa história, não é? Primeiro, uma declaração aqui do João Bento de Anay, do professor João Bento de Anay, da Escola de Renda de São Carlos, que é o que foi o coordenador do grupo de São Carlos, do qual eu participei também, e falava o seguinte na ocasião, em 91, mesmo que a tecnologia da argamassa armada tenha sido bem divulgada no Brasil nos últimos anos, ela não é familiar à maioria dos profissionais da engenharia e arquitetura. Não que haja grandes dificuldades de assimilação, já que não existe nenhuma misteriosa caixa preta sobre ela. E destaco aqui, persiste isso sim, certa falta de cultura sobre o assunto e, em geral, sobre o tema da construção industrializada, que volta agora à pauta com tudo, nunca se falou, acho que tanto, nesse país a respeito de industrialização da construção, principalmente voltada para a habitação, no programa Minha Casa Minha Vida, que foi recém-retomado, e a gente vê opinião de tudo quanto é tipo, inclusive de, às vezes, eu diria assim, neófitos, no tema da construção industrializada, então a gente já fica com um certo pé atrás. Então, essas deficiências, afirmava o João Bento de Anai, podem implicar no elevado índice de rejeição de componentes, seja por sua qualidade insatisfatória, seja pela necessidade de manutenção a curto prazo. E depois, eu diria que quase que profeticamente, a Mayumi Souza Lima, a arquiteta Mayumi Souza Lima, com quem eu tive o prazer de trabalhar e juntamente implantar o SEDEC da Inúrbia aqui em São Paulo em 1989, ela declara preocupa-nos a perspectiva de se produzirem peças de argamassa armada em todo o Brasil, porque essa tecnologia exige um rigoroso controle de produção. Conclui avaliando que, caso o projeto fracasse, o material seria queimado nacionalmente, exigindo um longo trabalho para reabilitá-lo. Eu diria que esse trabalho para reabilitá-lo, ele, todavia, não terminou até hoje, porque o estrago que foi feito não foi pequeno. Ou seja, para além da questão da conservação e restaura das obras do Lelé, eu acho que existe também uma questão de resgate de uma tecnologia que foi queimada nacionalmente, que foi detonada, para falar português, claro. Então, olha, a nossa matriz em termos de desenvolvimento desse material, sem dúvida alguma, é o trabalho do engenheiro de estruturas italiano, do Pierre-Louis de Nerv. E o Nerv, tal eram as realizações dele, como esse hangar de Orvieto aqui, que infelizmente foi destruído durante a guerra, o Nerv, ele passa a partir de um determinado momento, não é? No final dos anos 40, a recuperar aquilo que seria o material originalmente, não é? Precursor do próprio concreto armado, o ferro-simão de Lambeau, que, nas mãos do Nerv, então, passa a ser o ferro-timento, e aqui, a maior grande realização, a primeira das grandes realizações do Nerv com esse material, que é essa cúpula cilíndrica, não é? Essa cobertura cilíndrica aqui, de 1944, pavilhão de exposições de Turim, com peças de 38 milímetros de espessura, vão de 95,10 metros, não é? E aqui, já estavam presentes as características, primeiro, de altíssimo desempenho estrutural do ferro-timento, não é? Ou do ferro-cimento de Nerv, compatível com aquilo que nós conhecemos hoje como materiais compostos de base cimentícia. Estruturas laminares de pequena espessura, como se pode ver, não é? Então, estamos falando aí de 38 milímetros. Comportamento, no caso do ferro-cimento, infissurável, não é? Por isso, a gente chama o ferro-cimento de um material sinergético, ou seja, uma vez que cimento, não é? Ou matriz cimentícia mais armadura se juntam, dá-se origem a um terceiro material diferente do comportamento de ambos, não é? E superior, com características e propriedades superiores. No entanto, o consumo de cimento era da ordem de mil quilos por metro cúbico, as taxas de armadura da ordem de 500 quilos por metro cúbico, e, finalmente, ao final dos anos 50, viu-se a impossibilidade de competir economicamente com esse material. por quê? Uma grande taxa de armadura corresponde também a uma composição de custo de mão de obra bastante elevado. Então, simplesmente, esse material, embora sendo difundido pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, como comentei em 1960, nessa palestra no MASP, o fato é que esse material passa a ter problemas, não é? Do ponto de vista econômico, para competir. A mesma coisa, por exemplo, pode-se falar a respeito do trabalho do Félix Candela no México, as suas cascas de ferrocimento. Já a argamassa armada introduzida no Brasil, passado esse primeiro momento, em 1980, ela, primeiro, busca se adaptar às condições brasileiras. Segundo, a partir de estudos de microestrutura e dosagem desse material, passa-se a considerar o conceito não de infissurabilidade, mas de fissuração controlada, como eu mostrei também, não é? Ou seja, essa armadura subdividida de fios finos vai me possibilitar controlar essa fissuração e fazer com que essa fissura não abra a ponto de comprometer o material. O consumo de cimento também baixou de mil para 600 quilos e, todavia, a gente consegue abaixar mais hoje em dia, com o conhecimento que nós temos. As taxas de armadura da ordem de 200 a 250 quilos por metro cúbico. E, efetivamente, nós tínhamos aí, a partir de então, um material, uma tecnologia viável economicamente. Então, essa, vamos dizer, provavelmente foi a motivação principal, não é? que levou o Lelé a considerar o uso dessa tecnologia, além do fato das primeiras intervenções terem sido intervenções feitas daí, por exemplo, de urbanização de favelas, que implica o quê? Na necessidade de você ter um pré-fabricado leve, capaz de ser transportado manualmente, capaz de ser montado manualmente, não é? Em função, justamente, dessa pequena espessura que esse material permite. Então, aqui, a gente vê tanto a canalização de córregos, que também nós fizemos em São Paulo, posteriormente, a partir dos anos 90, e as escadarias drenantes de Salvador, que eu pude, inclusive, verificar, inspecionar posteriormente durante a pesquisa de doutorado, e eu vou mostrar uma foto mais adiante. Essa é uma imagem do Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários, que foi implantada a partir de 89, 90, e começou a funcionar efetivamente em 90. E essa primeira obra, a urbanização da favela do córrego Miranguabe, em São Paulo, a primeira obra, isso aqui é a obra recém-acabada antes da conclusão da urbanização da favela. Bom, as inspeções das obras, então, que eu tive oportunidade de verificar, eu tive oportunidade de fazer, melhor dizendo, e até em função daquilo que eu pude acompanhar hoje na parte de manhã do evento, ela implicou justamente também em verificar o estado das obras, então, através do que? Do mapeamento e medição de abertura de fissuras, levantamento de focos de deterioração, e isso já era um problema que existia desde aquela altura, e principalmente, também, como já foi destacado aqui no encontro no período da manhã, a avaliação da espessura de carbonatação das peças, através da aplicação de uma solução de fenofitaleína em pontos pré-determinados. E o que significa isso? Justamente, conforme já foi colocado no período da manhã, nós temos aí, no cobrimento de armadura, uma camada de matriz cementícia com um pH básico, a partir da hora que avança a frente de carbonatação, esse pH torna-se ácido, e, na medida em que eu tenho uma espessura de cobrimento pequena, rapidamente, eu vou ter esse meio passivo da armadura comprometido e inicia-se aí o processo de corrosão da armadura. Então, isso já era muito claro, inclusive, nas prescrições da norma 11.173 de 90, onde estava, vamos dizer, claramente definido, como regra geral, fator água-cimento máximo 0,45. E aí, em função do quê? Justamente de garantir que essa carbonatação, e aqui o que a gente vê em cor de rosa ou essa cor clara, seria a frente de carbonatação avançando em direção à armadura, e a parte em que nós temos aqui o lilás, não é? É justamente a parte onde existe um pH básico e eu tenho efetiva proteção da armadura. Essa foto aqui, ela foi tomada a partir de um painel, não é? Que eu inspecionei no próprio Centro de Tecnologia, no Centro Tecnológico da Rede Sala em Salvador, não é? Que é uma obra de 94, mas, enfim, em 92, e a gente pode perceber aqui o quanto, não é? Para uma coisa, alguma coisa cujo cobrimento é da ordem de 6 milímetros, o quanto que já havia avançado essa frente de carbonatação. O curioso é que, olhando as escadarias drenantes, não é? E vocês veem o estado lastimável aqui, não é? Em que essas escadarias estão por, também, como já falado no período da manhã, por a falta de manutenção. Eu estive lá no Vale das Pedrinhas, não é? Olhando e inspecionando essas escadarias, e qual não foi a minha surpresa quando, ao fazer o mesmo teste, o mesmo ensaio para verificar a espessura de carbonatação, eu pego peças aí, não é? Que são das escadarias drenantes, de 1979, e praticamente assim, não passava de um milímetro essa espessura de carbonatação. Então, a impressão, não é? Que eu acho que de alguma maneira salta aos olhos aí, é de que algo se perdeu no caminho, não é? E, de alguma maneira, é necessário que a gente recupere, não é? Justamente esse ciclo virtuoso, não é? Que, de alguma maneira, corresponde, não é? A possibilidade que a massa armada nos oferece, não é? Aqui, rapidamente, o que foi analisado nessa classificação de nível de danos, não é? Alteração da cor, fissuração, destacamento de cobrimento, redução na seção de armadura e deformação, flechas, não é? E a gente vê nessa classificação aqui do Comitê Europeu do Beton, não é? O Comitê Europeu do Concreto, as cinco classes, não é? E o que que em cada uma dessas manifestações, não é? Nós temos aí em cada uma dessas cinco classes, em cada uma dessas cinco categorias, não é? Com base nisso foram feitas essas inspeções, não é? E aqui, um pouco para que a gente tenha ideia, não é? Por exemplo, essa escola, não é? Que é o professor José Arapiraca, no bairro da Boca do Rio, que na altura, não é? E eu estou falando de uma escola de 89, que em 2002 ela já estava condenada, não é? E a gente vê claramente assim, não é? A corrosão de armaduras, não é? E a preocupação também é um pouco essa, não é? Ou seja, dependendo então do tipo de ambiente, não é? Do nível de agressividade do ambiente, por exemplo, nesse caso aqui, é de frente para o mar, a névoa marítima, não é? Ela chega e afeta diretamente essas peças que estão expostas, não é? A névoa salina. No entanto, o que eu posso afiançar a vocês, assim, é que tudo depende da maneira como nós vamos trabalhar com esse material numa atmosfera agressiva, de como vamos adequá-lo para que ele seja, de fato, resistente, não é? a esse tipo de ambiente agressivo. Então, na altura, a tese, ela se baseou justamente no quê, não é? Qual foi a hipótese, não é? É que a argamassa armada feita segundo a norma brasileira era potencialmente já um concreto de alto desempenho e que, dentro dessa linha, não é? Era possível revisar e restabelecer paradigmas, não é? E, para isso, os avanços nas pesquisas e perspectivas científicas que, até o presente, não é? São fundamentais, não é? Ela, essa revisão e restabelecimento de paradigmas está baseada no quê? Nas matrizes cimentícias de alto desempenho, que, até então, não é? O concreto de alto desempenho, ele substitui, não é? O CAD, o conceito de CAR, não é? Concreto de alta resistência, que foi algo que, principalmente na década de 70, nos Estados Unidos, em função da competição que havia entre estruturas em altura, os arranha-céus feitos com estrutura metálica, o concreto se viu na, vamos dizer, na necessidade, não é? De dar uma resposta de estruturas em altura em concreto. E, a partir daí, começa a ser desenvolvida, não é? Ou ser desenvolvido o conceito de CAR, de concreto de alta resistência. No entanto, o concreto de alto desempenho, como o próprio nome já diz, não é alta resistência mecânica somente, é durabilidade também. Uma coisa tem relação com a outra, não é? E, além do concreto de alto desempenho, dessas matrizes de alto desempenho, eu tenho a possibilidade também de uso de fibras, das mais variadas, desde fibra metálica, fibra de polipropileno, fibra de vidro, álcool irresistente, não é? Eu tenho também de forma, né, cada vez, vamos dizer, mais significativa, não é? O uso intensivo de superclassificante, não é? Não, simplesmente, para, vamos dizer, permitir uma melhor trabalhabilidade dessa mistura, mas como redutor de água, não é? E por que isso daí? todo mundo tem em mente sempre a lei de Abrams, né? A resistência é inversamente proporcional à quantidade de água na mistura. No entanto, a lei de Abrams já não é mais suficiente quando eu falo a respeito de durabilidade. E aí é importante a gente lembrar, por exemplo, o método de dosagem de Powers, e algo que eu acabei tomando contato através do professor Paulo Helene, quando cursei a disciplina dele pela primeira vez que ela estava sendo ministrada na Escola Politécnica, quando eu estava fazendo mestrado, mas também o professor Hernani Sávio, sobrinho, que é professor da Escola Politécnica da Federal da Bahia, também já vinha pesquisando. E, por fim, além dos superclassificantes, como redutores de água, ou seja, eu tenho para, além de uma água para hidratação do cimento, o Powers fala justamente que eu tenho uma quantidade de água livre na mistura que está ali só para dar trabalhabilidade a essa mistura. Se eu tenho superclassificante e consigo retirar parte dessa água livre, eu estou contribuindo justamente para diminuir a porosidade. Essa microestrutura vai passar a ser mais fechada. E, a partir da hora que eu ainda posso acrescentar um material que é uma centésima parte, a partícula de materiais cimentícios suplementares, tais como sílica ativa, cinza volante, metacaulim, pós-reativos em geral, eu ainda consigo fechar de uma forma impressionante essas matrizes de alto desempenho. não é? Então, o ferrocimento hoje, se a gente for ver, inclusive, pelo IFIC, que é o centro internacional que estuda o ferrocimento há muitas décadas já, lida também com a questão não só do ferrocimento enquanto aquele material originalmente nós conhecíamos, mas também como um material composto reforçado com fibra. Então, inclusive, eu posso, além disso, mesclar, não é? Essas soluções. O mais impressionante é que, ao mesmo tempo em que nós, não é? E como eu mostrei lá, talvez o ponto de inflexão tenha sido críticas que tiveram, boa parte delas absolutamente em parceria de quem deram ideia do que estava falando, enquanto nós fomos abandonando essa tecnologia tão incrível e que permitiu a Helena fazer toda a obra, não é? No tempo, no exterior, começa-se falar de micro concreto de alto desempenho, no caso, concreto de alto desempenho em peças de pequena espessura, como a gente pode ver aqui no exemplo da palavra de pedestras de Sherbrooke, em Quebec, no Canadá. Então, isso daqui é uma obra que foi registrada pelo professor Pierre Clodacin, que, na minha opinião, é uma autoridade no mundo, em termos de oportunidade, junto com o meu orientador na época, o professor Geraldo Serra, de traduzir esse livro por português, que é o livro concreto, e nele, claramente, vamos dizer, existe aí a questão da substituição da quantidade e a possibilidade de se restabelecer as paráquinas e resgatar da massa armada, de alguma maneira, ela está vinculada, não é? E resgate da argamassa armada à introdução desses conceitos contemporâneos que vieram sendo introduzidos a partir aí, principalmente, da década de 90. E, nesse ponto, sinceramente, eu não vejo uma justificativa, uma justificativa de punho político e uma ampla ação que a informação em função do ciato para que nós tenhamos abandonado essa tecnologia. Muita coisa ainda foi feita, mas essa reputação foi arranhada seriamente e por causa do jogo de diferença que haviam ali, o que havia ali. E, acho que citar aqui, os processos acelerados, então, de descaracterização dos projetos originais do Lelé, que, de alguma maneira, necessitariam, nesse momento, unidade de produção para reposição de componentes pré-fabricados. E isso, a gente vê que está longe de se tornar, vamos dizer, uma política que, de alguma maneira, preserve esse patrimônio tão valioso do João Figueiras Lima. Para que a gente tenha uma ideia, também, da equivalência do que vem a ser, não é? O concreto de alto desempenho com relação a outras tecnologias, nós temos aqui outro de aço de aço, concreto protendido e concreto formado. Então, quando eu me refiro aqui a um microconcreto de alto desempenho, eu estou me referindo precisamente a um concreto de pós-reativos, não é? Por quê? Além da matriz cimentícia convencional, nós temos aí a introdução de superclassificantes de última geração e também de materiais cimentícios suplementares como silicativa, metacaulim. E você veja, assim, que nessa hora esses perfis que são estruturalmente equivalentes, foram tomados da Buígues da França, tem um que está a foto desses perfis, né? Então, tem um desenho que é a foto para mostrar que não é uma mera elucubração teórica aqui. Bom, introdução de fibras, não é? Que a gente teve a oportunidade também de fazer em São Paulo. E aqui eu mostro finalmente, então, esses estudos de dosagem, não é? e vou passar rapidamente, não é? Então, olha, esse estudo de dosagem, não é? Eles partiram de um pressuposto que também é no embasamento da própria hipótese, não é? Adotada nessa tese de doutorado, que é o quê? Se nós fizermos concreto com uma argamassa armada, segundo a prescrição da norma, nós vamos obter concreto de alto desempenho. E assim foi, e nós criamos aí, então, três traços, não é? Que foram, foram algumas variações, como a gente vai ver adiante, não é? E qual foi a surpresa? Esses ensaios foram desenvolvidos aí na divisão de concreto do Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo, não é? Por volta de 2001, não é? E, é assim, até os sete dias o pessoal, os técnicos, laboratórios, e aqui eu estou mostrando corpos de prova de cinco por dez, inclusive com capiamento, né, convencional, aí com enxofre. O que que acontecia? O corpo podia ser rompido numa prensa de dados. A partir da hora que nós tivemos que ensaiar os corpos de prova, os CPs de cinco por dez, novamente, aos 28 dias, essa prensa não aguentava, ela desligava justamente para que não estourasse a prensa, não danificasse a prensa, então vocês veem o tamanho da prensa para romper um corpo de prova cinco por dez, uma prensa de cem toneladas, que era a única capaz de romper esses corpos de prova a partir dos 28 dias. Então, a resistência mecânica é indiscutível, né? E aqui, só para que a gente tenha uma ideia, né, aqui estão os gráficos que eu produzi na época, né? Então, aos 28 dias, e com esse fator aguacimento zero, 413, e isso daqui sem qualquer tipo de aditivo ou material cimentício suplementar, nós já chegávamos à casa, ultrapassávamos aí, né, os 55 chegando à casa dos 60 megapascal, né? Qualquer uma das estruturas que foram mostradas hoje aí não tem mais do que 15 megapascal de resistência, resistência mecânica, não é? Então, essa substituição da quantidade pela qualidade, não é? Nos leva também à questão da durabilidade. Isso daqui foi uma expressão que eu tomei do professor José Antônio Fernandes Ordões, de um livro dele a respeito do Eduardo Torroja, um livro importantíssimo, né? Além também desses estudos de Power, né, do professor Hernando de Sábio Sobral, e dentro, então, daquilo que era, não é? Justamente o que era executado, inclusive, dentro do próprio SEDEC da EMURB, sendo a norma, nós já tínhamos, efetivamente, essa aqui é uma classificação internacional, né, que está no livro do professor Pierre Clouta Itzin, um crédito de alto desempenho classe 1, ou seja, na medida em que foi ultrapassada a barreira de 50, nós temos aí 50 e 60 megapascal de resistência à compressão simples, efetivamente, eu já tenho um concreto de alto desempenho classe 1. Isso dá para ultrapassar? Dá. Então, a partir da hora que eu introduzo superclassificante como redutor de água, ou seja, mais uma vez me reportando a questão da água livre, eu retiro a água livre porque eu preciso essencialmente da água para quê? Para as reações de hidratação do cimento, mas existe mais água do que esse necessário mínimo, né, então, a partir da hora que eu tenho a condição, né, de pegar um policarboxilato, um superclassificante como policarboxilato, como redutor de água, eu consigo, aos 28 dias, passar e chegar, passar os 60 e quase chegar a 65. Mas se eu precisar, por exemplo, de um microconcreto de alto desempenho, não é? E eu chamo a atenção do microconcreto e por que que eu punhei no final essa expressão no lugar da argamassa armada? Porque, principalmente, quando a gente começa a difundir essas ideias fora do país, eu falo em argamassa, os espanhóis leem como morteiro e associam a reboco, revestimento de parede, não tem nada a ver. Se eu falo com os países, né, Estados Unidos, Inglaterra, ou em nível internacional, mortar, não é também, tampouco, aquilo que eu quero dizer. E concrete, concreto, mesmo em alguns países de língua espanhola, o concreto se entende perfeitamente bem, e é uma forma, de alguma maneira, mostrar que há alguma coisa efetivamente diferente daquilo que até então era o conceito ou o manejo que se fazia com argamassa armada. Mas pode também se continuar utilizando a expressão como se conhece até hoje, né? Então, quando eu tenho para além do superpeitamento de água, a partilha cativa, que é um material cimentício suplementar, aí, a minha resistência aos 28 dias, não é? Como eu falo de água cimenta, que eu tenho a intenção de colocar na prática, por quê? Porque eu tenho um superclassificante, eu consigo chegar praticamente a 15 megapassistas em um EF, não é? Então, isso é uma coisa, e isso significa não só uma alta resistência mecânica, como eu dizia, não é? Então, se a gente pegar esse, e aqui uma outra descoberta interessante, como correntemente se fala, o que vem a ser um concreto de alto desempenho, então, frequentemente se ouve, tanto na literatura, se lê na literatura nacional, como a gente é nacional, o concreto de alto desempenho é praticamente pedra artificial, não é? A resistência, por isso que a gente percebe que dificilmente, não é? Vamos dizer, a matriz dentro desse contexto, não é? Ela acaba sendo a parte fraca com relação ao agregado, não é? Mas, enfim, no traço 1 que eu acabei de mostrar o gráfico, nós temos aqui uma fotomicrografia, só para mostrar essa fotomicrografia ampliada 25 vezes, na laje petrográfica, por quê? Porque essa é a maneira como eu tenho, como mostrar, vamos dizer, essa microestrutura, não é? Aqui dá para se ver perfeitamente como a fissura, nesse traço 1, ainda percorre o caminho de menor demanda energética, aqui aumentado 100 vezes, não é? Então, na interface entre o agregado, que é um grão de areia e a matriz, posteriormente, eu tenho o traço 3 que está na outra extrema, não é? E nós lá que chega a 115 megapascal, e pode-se ver aqui, primeiro, que existe uma aproximação dos agregados, que é uma característica do concreto de alto desempenho, e também não existe praticamente nenhuma descontinuidade na matriz. E, nesse caso, por que que nós temos aqui uma aparência mais escura, não é? Dessa matriz? Porque é uma característica da nossa microcílica aqui no país. Bom, para mostrar que, vamos dizer, isso não se perdeu, não é? E continuou-se trabalhando com essa tecnologia, eu, particularmente, nunca abri mão dela, não é? Isso daqui são obras aí de 2003, em São Paulo, quando a gente desenvolveu rampa de acessibilidade, para a Avenida Paulista também, que foi o último projeto que eu fiz antes de entrar no corpo no centro de Paulo, então, uma obra de 2007, não é? Essas rampas e travessias são rampas pré-fabricadas de microconcreto, nesses brises aqui do Pátio Vila Sônia e do metrô, é uma obra de 2008, e a gente vê novamente, não é? a estrutura resistente pela forma aqui, não é? Então, a maneira como esses brises são dobrados aí, a dobradura para que ele tenha justamente a possibilidade de vencer essa altura. E esse abrigo brutalista, não, não estava passando. bom, conclusões é o último. Então, eu acho que assim, sempre que nós encontramos, é fundamental que a gente, de alguma forma, tenha um salvo organizativo desse tipo de ação, como está sendo vivido pelo do comum. Então, fundamental recatar o patrimônio moderno, recatar o patrimônio intangível, com vistas ao futuro, continuassem usando essa tecnologia. Uma revisão urgente da norma ABNT 11.173,90, e isso tem que partir da sociedade demandar essa revisão ao comitê ou CB18. O concreto de alto desempenho, a falta de símbolo das pesquisas tecnológicas, não será o províncio a falar, olha, tudo bem, mas como que eu vou utilizar esse material, não é? Então, as estruturas de alto desempenho, se a gente quiser chamar de um outro modo. E a necessidade, né, que nós temos de, de alguma maneira, voltar a utilizar essas tecnologias que eu chamo aqui de Lautec, para vencer esses desafios da escassez que nós temos no país. Por último, eu só queria comentar que hoje, para que a gente entenda também a atualidade desse tema, está sendo realizada a reunião de instalação da Comissão de Estudo da ABNT de estruturas de concreto de ultra alto desempenho e edificações. O que está ocorrendo hoje, ou seja, é tema atual, é tema contemporâneo. Então, muito obrigado. A gente super agradece, parabeniza pela tua fala. Eu queria só fazer algumas colocações, Paulo, e também dizer ao pessoal que caso alguém queira perguntar alguma coisa, a gente deixa para o final do bloco da Tereza, que aí a gente faz uma roda de perguntas. Agora, Paulo, só para deixar o pessoal com uma pulguinha atrás da orelha, é muito interessante a gente que trabalha com o resgate da modernidade arquitetônica e com a obra do Lelé, e aqui também está presente a nossa colega Seila Cardoso, da Ufoba, do grupo Faber, que tem feito um trabalho importantíssimo lá na Bahia, em Salvador, e eu acho perfeito quando a gente, mesmo que virtualmente, a gente possa se encontrar e fazer essas conexões entre o convívio, a prática, a experiência que o Paulo teve com o Lelé naqueles anos, tanto que ele acabou desenvolvendo uma tese de doutorado nessa área, como ele falou, e outra coisa, Paulo, que eu acho importantíssimo, eu estive há pouco tempo em Brasília e como a gente vê, como a gente constata que foi forte a presença de Lelé na construção daquela cidade e quando a gente vivencia Brasília com esse olhar de conservação, de patrimônio moderno, eu como pesquisadora e conversando sempre com Cláudia, na banca, com Paulo, com Ivanilson, com a Ceila, essas conversas que a gente tem e visitando obras do Lelé lá em Brasília, como a Wanda está aqui, a Wanda Zanoni, que vai nos falar sobre o ICC, a gente fica assim, como a gente tem que investigar essas origens? Quando o Paulo falou aqui do Pierre-Louis de Nervy, do Félix Candela e também porque nós a gente cita o Eduardo Toroja, do Instituto Eduardo Toroja, na Espanha, em Madrid, porque tem todo esse debate e isso é trazido pelo Lelé para o Brasil e a partir daí a Argamassa Armada toma esse espaço. agora uma coisa que o Paulo falou e que eu acho também que é uma excelente reflexão, Paulo, por que que a gente deixou isso acabar com a morte do Lelé? A gente visitou também há pouco tempo a Rede Sara de Brasília, a mais nova do Lago Sul, um projeto maravilhoso, uma construção com um nível, uma conservação e conversando com o arquiteto de lá que mantém o edifício, Paulo, eles continuam lá na Rede Sara adotando. Agora, esses pontos que você coloca e frisa como rever a BNT da Argamassa Armada, rever a questão do concreto que você nos falou aqui e para mim foi muito legal ouvir do CAR, que é o concreto de alta resistência, do CAD, o concreto de alto desempenho. E eu fico pensando como nós, arquitetos, temos ainda que aprender muita coisa para lidar com esses edifícios. Esse microconcreto que o Paulo sempre fala tanto, essa necessidade de atualizar normas, participar de discussões, sabe? Porque nossas cidades, a modernidade está envelhecendo. A modernidade, principalmente com esse uso do concreto aparente, que vem mais com o momento brutalista dos anos, final dos anos 60, 70, 80, ele precisa ser revisto. E também, mais a gente vai ter espaço para discutir também aqui aquela questão, Paulo, da confecção desses produtos. Você falou que havia um projeto para 20 grandes usinas durante o projeto dos CIACs, que eram 5 mil centros para ser pensado, que depois se transformou em CAICs. essas 20 grandes usinas, Paulo, quantas chegaram a ser feitas? Então, olha, eu não tenho ideia, inclusive, uma das minhas sugestões ao próprio Ivan Nilson, é que ele se alargasse o campo de investigação dele, não só para ver as obras dos CAICs, mas as unidades de produção que efetivamente ainda funcionam. Tá, é uma pesquisa a ser feita, não é, Paulo? Eu acho que é extremamente relevante o que eu posso dizer. Na época, eu tinha, depois que eu saí da Imurbi, eu montei um escritório, tinha um escritório de projetos de produtos e, pare e passo com aquilo que foi falado pela Mayume, na época, que eu nunca tive tanta demanda de trabalho como na época, inclusive, as grandes empreiteiras atrás, que queriam assimilar a tecnologia. só que não tinham para isso, então tinham que recorrer a quem, de alguma maneira, detivesse esse conhecimento. E, para a minha surpresa, as usinas que me chamaram depois de implantados, é impressionante o que se fez nesse período, em termos de gastar dinheiro à toa, de, de repente, ter formas, ter os meios de produção, mas não saber como utilizar corretamente por quê? Porque não se utiliza a tecnologia. Então, eu acho que tudo começa a partir daí. É. E, assim, quando a gente vai estudar a conservação desses antigos CIACs, atuais, CAICs, a gente vê que, pelo Brasil, apenas 300 e poucas unidades, 330, se eu não me engano, foram executadas, das 5 mil. E muitas delas, com péssima qualidade construtiva, quer dizer que essas usinas, apesar de terem sido idealizadas de uma forma, né, muito, talvez, sei, um pouco tópica, para a realidade, mas aí, pelo momento político, que a gente não pode, foi o momento, né, do impeachment, logo em seguida, e naquela foto simbólica, a gente vê ali uma reunião do Brizola, com o Collor, aquela coisa assim, né, mas, dois, três anos depois, impeachment, acabou tudo, e foi a crise que a gente sabe que tem discutido. Mas a gente vai retomar isso, Paulo? Se você me perguntar, uma última coisa mesmo, né, mas, assim, você citou até a professora Ceila, né, da Federal da Bahia e do Grupo Faber, né, que foi um encontro que ocorreu através do seu intermédio, você fez essa ligação, e eu lembro de uma das mensagens que eu troquei com a Ceila que eu falei assim, olha, acho que eu reencontrei minha tribo, porque eu achei fantástico esse trabalho que está sendo feito na Federal da Bahia, é o único, é importantíssimo, principalmente sendo feito em suador, então, eu acho que a gente também tem que adquirir, vamos dizer, essa expertise dizem como trabalhar em rede e como não afrouxar o espaço, porque quem vai demandar a atualização dessa norma, a revisão da norma, somos nós, a APD, ela atua como o Supremo Tribunal Federal, né, ela não vai se não for provocada, então, a demanda tem que partir da sociedade, tem que partir dos técnicos, por quê? porque é uma tecnologia muito preciosa para a gente vencer os desafios que nós temos no país, e é importante que haja adulteração da tecnologia, que ela seja feita dentro dos padrões de excelência que a gente pode alcançar. Exatamente, e eu quero deixar aqui uma cimentinha, viu, Paulo? e essa rede, a Wanda Zanoni está aqui, da UNB, está aqui a Ceyla, da UFPA, está aqui Paulo, está aqui eu, está aqui Cláudia, Ivanilson, enfim, todo mundo que tem pesquisado o Lelé, certo? E eu acho que, assim, a gente pode sim fazer, fortalecer essa rede, junto com a UNB, está aí a Wanda com o fundo do ICC, certo? E, assim, tem muito que ser pesquisado lá em Brasília, sabe, Paulo? Eu acho que a gente pode fomentar um encontro nosso, talvez na UNB, certo? Junto lá, pesquisando os documentos da CEPLAN, eu só queria dar essa informação, o Lelé, quando a UNB foi criada, certo? Ele criou na UNB um mestrado, sabia? E um mestrado que trabalhava, sabe com o quê? Pré-fabricação, industrialização. E eu, estudando, um dos arquitetos pernambucanos, brutalistas, e também do patrimônio industrial, o arquiteto Armando, de Holanda, que, inclusive, a Isabel, a filha dele, está até aqui conosco, eu descobri que o Lelé foi professor do Armando Holanda, que naquela época estava sendo aluno convidado junto com o Glauco Campelo e vários outros arquitetos brasileiros, está certo? E foram fazer essa pós na UNB. E sabe qual era o caminho da pós, Paulo? A pré-fabricação. E, com certeza, as discussões iniciais do concreto, da argamassa, para aquelas obras pilotos de Brasília. Eu acho que a gente precisa olhar mais para o patrimônio de Brasília, porque foi onde o Lelé começou esse grande laboratório e, a partir dali, ele vai Rio, Salvador, volta para Brasília e continua as investigações dele. Fica essa provocação para a gente fazer esse futuro encontro que eu estou aqui já arquitetando na minha cabeça. E é isso. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. E qualquer pergunta, gente.